O que é que consiste este efeito para perceberem melhor o benefício? Poder meter uma loja online no Facebook nativa, portanto não é aplicações, é no Facebook, poderem vender os vossos produtos com um gateway de pagamento do próprio Facebook, as pessoas compram diretamente os produtos no Facebook sem sair de lá. E portanto este separador de serviços é parecido, mas é para serviços, portanto não compra os serviços, mas veja os serviços que estão sempre fixos na vossa página. Então eu vou a uma página que já tem essa opção ativada. Ora, vamos aqui por exemplo, vamos aqui à minha página. Ora, vamos aqui. Podem ver o exemplo já agora na página Vasco Marques. Pesquisarem no Facebook por Vasco Marques, cliquem na página, não no perfil, e vão ver algo deste género. Ok, esta é a minha página. E portanto, se vierem a esta página, vão conseguir ver o exemplo que eu vou ativar agora. Então, por acaso, acabei de fazer um Facebook Live que demonstrou como é que se pode fazer aqui a verificação da página, portanto acabei de fazer a verificação da página. Podem ver aqui na minha página um vídeo que explica como é que se faz, portanto há aqui um outro vídeo que explica esse efeito. E por isso, para conseguirem passar para serviços, têm que ir aqui à opção gerir separadores e irá aparecer aqui uma opção serviços. Que neste caso, eu já não tenho porque mudei a categoria da página. Então eu vou aqui à categoria da página. E está como Empresas e Organizações e Empresa. E podem mudar para dois tipos. Há dois tipos que eu tenha verificado, há dois tipos que funcionam. Um deles é Empresas e Organizações e embaixo escolhem Consultoria. Portanto, fica em cima Empresas e Organizações. E embaixo fica a Consultoria. Ok? Eu até vou tentar fazer zoom para vocês verem melhor. Ok, exatamente. Ok. Pronto, assim já vem melhor. Ok, muito bem. Portanto, passei, foi ao separador sobre, foi à categoria que coloquei Empresas e Organizações e depois coloquei Consultoria e Serviços. Também dá se vocês selecionarem Pessoas e Empresário. Ok? Estas duas combinações já testei e funcionam. Já agora experimentem uma delas. Eu vou colocar, ok, vou colocar Pessoas e Empresário. Neste caso, até o mais correto. E vou fazer Guardar. E cá está. Automaticamente fiquei aqui com o separador Serviços. Como podem ver. Portanto, tenho agora este separador Serviços. Se por alguma razão não aparecer aqui o separador Serviços, vão ao separador Mais. Vão ao separador Mais e depois a opção Gerir Separadores e vai aparecer o Serviços. Em algum sítio por aqui, portanto, depois arrastam o separador, clicam e arrastam o separador para cima, para o topo. Eu tenho aqui muitos separadores porque isto são aplicações que eu instalei no Facebook na página para estender funcionalidades. Algumas em teste, informações, outras mesmo reais. Ok? Portanto, agora tenho o separador Serviços. E agora, se forem ao vosso separador Serviços, como podem ver, eu tenho já adicionado aqui alguns. Formação, consultoria, etc. Em que posso adicionar mais. Faço Add Service. E aparece aqui esta janela. E aqui vocês podem colocar o nome, podem colocar o preço, portanto, é facultativo de colocarem um preço. Podem colocar também uma foto do produto. E depois, na descrição, podem colocar informação adicional daquilo que vocês entenderem que é relevante. Ok? Portanto, podem ver esta possibilidade. Já agora, digam-me se vocês conseguiram mudar a categoria. E se nessa categoria que vocês selecionaram, portanto, Empresário, Empresa, ou então também Empresa e Consultoria e Serviços, digam-me se depois surgiu este separador Serviços cá em cima. Portanto, depois tem o separador Serviços. Já agora uma nota importante. E vou colocar isto aqui um bocadinho maior. Do lado esquerdo, tenho o site, tenho também o número de telefone e tenho aqui a opção Published. Portanto, sou eu que vejo aqui Published. Vocês não veem o Published, quer dizer que eu publiquei o telefone, o site e a morada, neste caso. Portanto, a morada que está no sobre, o site que está no sobre e o telefone que está no sobre, vai aparecer aqui do lado esquerdo. E é muito importante para este separador Serviços. Porquê? Porque, como a pessoa não pode comprar diretamente um serviço, só se fosse um produto, é que poderia comprar, na função Loja Online. Então, nesse caso, a pessoa vai telefonar ou vai clicar no link da landing page do outro site para vos contratar. Ou então vai à morada física para ter uma reunião convosco. E por isso é que ter esta opção do lado esquerdo é muito, muito importante. Depois, tenho aqui o Márcio Miranda, estava a fazer uma pergunta que diz, depois de adicionar o serviço, posso voltar ao tipo de página anterior? Há uma nota aqui, Márcio, é importante. Ainda bem que fazes essa pergunta. Porquê? Eu até vou colocar aqui, vou colocar aqui na minha página para vocês verem melhor aqui esta ideia. A partir do momento que vocês mudam de categoria, ficam aqui com este separador Serviços. Estão a ver que agora tenho aqui este tab. Que está sempre aqui fixo. Mas, se eu mudar de categoria, respondendo a tua pergunta, Márcio, este tab desaparece. Este tab que está aqui sempre fixo, só fica fixo se vocês estiverem na categoria Empresário, Pessoas e Empresário, ou na categoria Empresas e Consultoria. Se mudarem, desaparece. Se voltarem a colocar nesta categoria, volta a aparecer o que vocês configuraram. Já testei muitas vezes. E, portanto, esta informação que eu tenho aqui, ele mostra-me aqui 3. Só mostra os últimos 3. Se eu clicar em Ver Tudo, vai mostrar todos os serviços que vocês adicionarem. Podem adicionar mais que 3. Ok? Fazem Add Service e adicionam mais que 3 serviços. Acontece que só mostra os últimos 3, sempre no topo da página. Reparem que ele está carregado, demora um bocadinho e carrega. Portanto, está sempre visível. Quem vem à minha página consegue ver os serviços que estão disponíveis. Ok? E, ao clicar no serviço, o que é que vai acontecer? Mostra mais detalhes do serviço. Mostra todos. E vai ter os contactos, então, do lado esquerdo. Se eu for ao sobre e mudar de categoria, ele vai desaparecer. Ok? Pronto, Márcio. Já vi que era esta a tua questão, que já consegui esclarecer. Eu até vos posso simular. Eu próprio, eu fazer isso. E vão ver que desaparece. Portanto, eu agora, em vez de ser empresário, eu vou dizer que sou, por exemplo, o escritor. E agora, vou à cronologia. E agora, vejo o que acontece. Portanto, já não tenho o separador. Desapareceu o separador. Mas, curioso, há aqui uma nota importante. Que, como tenho a página verificada, eu tive que passar para a empresa. Portanto, estou aqui uma série de voltas para se conseguir estas funções. Eu passei a minha página para a empresa. Depois fui às definições, separador geral, e fiz verificar a página, terceira opção. Consegui verificar a página. Coloquei o número de telefone da empresa e verifiquei a página. Depois, saí da categoria empresa e fui para a categoria pessoas empresário e consegui colocar serviços. E o distico de verificado não saiu. Portanto, a dica é, passem para a empresa para o distico de verificação, saem da empresa e vão para consultores, consultoria, ou vão para empresário, e conseguem ter os serviços. Portanto, conseguem o melhor dos dois mundos, por um lado, ter este tab, que em empresa não está, só se for serviços, e também conseguem em empresário. O Márcio está a perguntar, será que está disponível todas as categorias? Não, não está. Daquelas que eu testei, só em duas categorias consegui descobrir que estão disponíveis, que são estas que eu vos referi. pessoas empresário e empresas consultoria. Portanto, pessoas empresário é categoria e subcategoria, e depois, empresas consultoria é categoria e subcategoria. Portanto, só temos dois tipos de subcategorias disponíveis. Eu vou voltar a ativar agora. Portanto, vou agora, através da categoria, e vou colocar empresário. Portanto, na subcategoria, eu vou fazer zoom para vocês verem melhor. Ok? Portanto, tenho pessoas empresário, esta categoria é elegível, bem como, bem como, empresas, só que, se vocês selecionarem aqui, empresa não dá, tem que selecionar, serviços, consultoria e serviços. Ok? Empresas, organizações, consultoria e serviços. Eu vou guardar. E agora, se for a cronologia, vou-vos mostrar aqui, um bocadinho maior, se eu for a cronologia. Já está. Estão a ver? Tenho aqui, já esta opção. O que acham desta opção? Já agora, digam-me nos comentários, se vocês acham interessante, se estão a pensar em utilizar na vossa página, se têm utilidade, digam-me para eu saber a utilidade que possa ter para vocês. Já agora, também, subscrevam as transmissões em direto desta página. Portanto, no canto superior direito deste vídeo, têm uma opção para subscrever as transmissões, assim que ela terminar. E podem, igualmente, também, partilhar este vídeo para outras pessoas que vocês consideram que seja interessante. Por isso, espero que tenham gostado desta dica. Fiquem atentos, deixem também sugestões nos comentários de outros vídeos e dicas que vocês tenham interesse, seja em direto ou seja gravado. E aí Obrigado.